Vem, Daniel! O recreio já começou! Não vai dar, Camila. Eu tô cheio de sono. Garoto! É hora do recreio! Tá todo mundo lá no pátio! Pode ir, Camila. Eu vou tirar o cochilo. Camila, vem logo pra cantina. A fila do recreio já tá ficando gigante. Ai, não! Olha só, Daniel. Eu preciso ir pra comprar meus 35 lanches. Vê se descansa, tá? Tchau! Ai, não é possível! Onde é que eu coloquei isso? Pode ver que tá com a Gabi. Oi, gatinha! Pode me chamar de fritura, porque eu só tenho óleos pra você. Ai, credo! Essa é a pior cantada que eu já ouvi na minha vida! É, calma aí que eu tenho outra. É, você não é sinal vermelho, mas tá de parar o trânsito, hein? Ai, que horror! Será que a Raíssa nunca vai me dar uma chance? Olha só, que mané! Tá dormindo bem na hora do recreio! Não posso perder a oportunidade de truslar o Daniel! O que não está acertando ou пару minutos? Nada de arroz! Oh, não! Atenção, mamães e papais! Chegou o novo álbum de figurinhas da Lucas Tum com fotos dos personagens na vida real. Tem os aventureiros, tem escola fantástica e muito mais. O álbum vem com pôster pra colar no quarto das crianças e vem com a coleção de Tic Tums pra brincar com amigos e família. Já imaginou voltar à época de bater bafo e jogar Tic Tum? Lucas Neto e sua turma saíram da internet e entraram no álbum de figurinhas. Esse é o álbum mais completo de todos porque tem todos os personagens com fotos reais. O legal de ter um álbum de figurinhas é que você coleciona as figurinhas e se diverte, tudo ao mesmo tempo. Agora é hora de abrir figurinha! Eu espero que o álbum de figurinhas da Lucas Tum divirta a família de vocês e que as crianças larguem um pouco o celular pra poder colar figurinhas com a família. São muitas figurinhas brilhantes e esse álbum de figurinhas existe de verdade. E você já pode encontrar esse álbum de figurinhas da Lucas Tum nas melhores bancas de jornais, supermercados e livrarias do Brasil ou pelo site lucastumlivros.com.br E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum. E é por isso que você tem que namorar comigo e não com o Rick. Tá entendendo, Ana? Camila, me ajuda! Ô, Rafael, a Ana gosta de outro menino, entendeu? Mas não fica triste. Por enquanto, não! Rafael! Aí, pessoal! O Papai Noel tá lá na sala de aula! Vem ver! Papai Noel? Mas ele nem existe! Ah! O bom velhinho não existe? É, na verdade, ele não existe nessa época do ano, né? A gente tá no meio do ano, gente. Eu tô falando sério, pessoal. O Papai Noel tá lá na sala e vai dar presente pra todo mundo. É, vai dar presente pra todo mundo. Presentes? Eu quero! Vambora! Isso vai ser muito engraçado! Papai Noel na escola fantástica! A diretora precisa saber disso! Diretora, diretora! Os alunos estão pedindo presentes pro Papai Noel na sala de aula! Papai Noel? Mas nem é Natal ainda. Pois é. Será que esse ano ele adiantou o Natal? Eu não sei. Mas eu quero presentes! Fui! Eu também! Ai, Papai Noel não existe de verdade! Oi, Papai Noel! Olha, nesse Natal eu quero te pedir uma casa de X-Burger carne e queijo e também um avião de X-Burger carne e queijo e um navio de X-Burger carne e queijo. Ai, não é melhor pedir um planeta de X-Burger carne e queijo, não? Isso! Eu também vou querer um planeta de X-Burger carne e queijo! Valeu, Ana! Oi, Camila! O que você quer mesmo? O Papai Noel sabe o meu nome! Papai Noel? Ai, Camila, dá licença que agora é minha vez! Papai Noel, eu tenho um pedido muito simples! Eu quero o coração do Rick! Como assim, Ana? Eu não sou o Papai Noel! Como assim, Papai Noel? Agora não vou querer fazer o presente! Eu tenho um pedido em todas as ruas! Eu tenho um pedido em todas as ruas! Mas que confusão é essa aqui na minha sala? Nós estamos aqui para fazer o pedido para o Papai Noel! Papai Noel? Que Papai Noel? Papai Noel não existe! Existe sim! E ele está ali! Mas esse não é o Papai Noel! Esse é o Daniel! Olha só, gente! Aqui! Ah, aqui! Ah, Daniel! Papai Noel, essa é boa! Daniel? Você está troslando a gente? Gente, olha que legal! O Daniel é o Papai Noel! Como que o Daniel estuda na minha escola? Professor, eu também não estou entendendo nada! Eu não acredito que vocês ainda acreditam em Papai Noel! Gente, Papai Noel não existe! Não existe! Ah! 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 Vocês acreditam na magia do Natal! Vocês acreditam na magia do Natal! Preciso dar um jeito de resolver isso! Feliz Natal Aqui o seu presente Vamos ver, vamos ver Aqui Aqui O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Ah, não acredito, melequinha. Tem uma baradinha. Agora vou ver o meu. Olha o meu espelho. Olha isso. Um chapéu novo. E uma lupa. Que incrível. Agora o meu, 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 meu. É o seu novo namorado. Oh, oh, oh. Feliz Natal. Como é bom dar presente para as crianças. Para você, garotinho. E para você. Tchau. Valeu. O Natal é uma data muito especial. E é por isso que a gente tem sempre que manter viva a magia do Natal no coração de todo mundo. Obrigado por manter o espírito natalino. Assinado, Papai Noel. Um apito novo. Nossa, era tudo o que eu queria. E um cronômetro novo. Ah, Papai Noel. O senhor realmente é muito especial. Obrigado. O que é que você precisa te escrever? E aí O que você precisa de haver você? E aí Use a sua imaginação e criatividade Para viver um mundo de magia e fantasia Aqui você pode viver o seu sonho! Assista agora na Netflix os filmes de Natal do Lucas Neto e da Gi! Beijinhos! Tchau! Tchau!